Quarta-feira, o centro de Terezinha está sem a movimentação comum do dia a dia, embora seja uma semana santa, até porque é época em que aumenta a procura por produtos do comércio, produtos típicos. O repórter Pedro Alcântara, nosso colega Pedro, foi às ruas e trouxe uma novidade com relação ao funcionamento do centro na capital. Acompanhe. A antecipação do feriado de Terezinha pela Câmara Municipal, projeto de lei que foi sancionado pelo prefeito, deixou a cidade praticamente vazia. Nesta quarta-feira da Semana Santa, o comércio fechou, as indústrias fecharam e as agências bancárias. O centro da cidade, uma monotonia. Ninguém, pouca gente, apenas nos caixas eletrônicos dos bancos. No cruzamento das ruas, simplesmente com Álvaro Mendes, um mototaxista solitário, que até às 11 da manhã, segundo ele, não tinha feito nenhuma corrida. Está muito, muito difícil. Cansado de esperar, ele disse que ia dar uma volta, para ver se consegue descolar pelo menos o do peixe. Na tranquilidade do dia, os policiais, circulando pelo centro, e disseram à reportagem que está tudo calmo, sem alteração. Sem movimento, a gente vê que as lojas estão todas fechadas, vai soltar, abriram só o serviço essencial, está tudo bem. Mas, esta aparente tranquilidade, deve ser quebrada nesta quinta-feira. Isto porque, um acordo celebrado entre o CIN de Lojas e o governo do estado, vai permitir que as lojas abram nesta quinta-feira, para recebimento de pagamento. Apenas isso. De nove da manhã, às cinco da tarde. Como explica, o presidente do CIN de Lojas, Tertulino Passos. Todas as lojas que têm carnês, que tenham duplicatas a receber, elas podem ficar abertas, para exatamente fazer esse procedimento, que é exatamente receber as prestações dos seus clientes. e aí Obrigado.